Fala aí galera, beleza? John John aqui e olha só, você é um daqueles que sabia todos os códigos do GTA do Playstation 2 de Core? Então pode esquecer, porque nessa nova remaster aí, os códigos mudaram todos e eu fui fazer e deu tudo ruim Não consegui fazer nenhum, tive que ir procurando na internet pra ver se era diferente e era mesmo Até anotei aqui no meu caderninho, ó, os novos códigos, porque agora, eu não sei porque que eles mudaram, velho Mas vamos lá, né, vamos tentar, eu nem tentei aqui ainda, eu vou fazer aqui agora, se vai dar certo ou não sei Aqui ó, vou fazer o da arma 1 aqui, ó RB, RT, LB, RT, pra trás, pra baixo, pra frente, pra cima duas vezes Ah, deu lá, deu, deu Aê, funciona pelo menos, né? Mas eu não sei porque que eles mudaram, mano Aí, agora dá pra sair matando geral Deixa eu ver, vou fazer da vida, vida infinita Não, vida e colete agora RB, RT, LB, A Pra trás, pra baixo, pra frente, pra cima duas vezes Aí, deu também, ó lá, agora apareceu o coletinho ali em cima e o dinheiro tá subindo, ó Que treta, mano Por isso que quando eu fui tentar fazer, né, não deu muito certo Porque eles mudaram os códigos, mano Agora você vai ter que anotar os códigos em tudo no caderno de novo Vai ser aquela nova nostalgia do Playstation 2, né, mano? Enfim, o vídeo de hoje era só pra mostrar isso pra vocês aí Pra quem não sabe, né? Tava tentando fazer os códigos assim como eu Saber que tá tudo mudado Eita, foi atropelado aqui É isso aí, galera Valeu e tchau, tchau Tchau